Reino dos Reis O nome da Galileia O Todo-Poderoso Jesus Ele nos és Senhor dos Senhores Luz e vida a paz O homem da Galileia O Todo-Poderoso Jesus Sobre a Europa, Deus Aleluia Rei dos Reis Senhor dos Senhores Príncipe da Paz O homem da Galileia O Todo-Poderoso Jesus Rei dos Reis Rei dos Reis Senhor dos Senhores Príncipe da Paz O homem da Galileia O Todo-Poderoso Jesus O Todo-Poderoso Jesus O Todo-Poderoso Jesus Os Seus Cílios Passar Ele é incomparável Tua glória encherá esse lugar Tua glória É do quê? O quê, Europa? Tua glória, Deus Tua glória encherá esse lugar Tua glória encherá esse lugar Se você é grande e se é apaixonado por essa terra E dê o teu grito nessa noite Tua glória encherá esse lugar Oh, as igrejas da Europa, Deus Tua Ei, Deus Tem uma voz profética nesse lugar Tem adorador nesse lugar Ei, ei, ei Tua Quem será Nesse lugar Tua glória encherá esse lugar Você pode erguer as mãos aos céus Você pode erguer as mãos aos céus e dizer Tua glória encherá 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 Sobre os pastores e os líderes Sobre as congregações Sobre essa pessoa que tá aí do teu lado O que é que vai acontecer esses dias? O que? O que? O que vai acontecer? Portugal, pode se preparar, pode Glória a Ele, vem e cheirar Senhor, tua glória É do que? O que? O meu Deus, meu Deus, meu Deus Com toda a tua força, Portugal Vamos lá Tua glória É do que? Neste lugar Tua glória Será Será Se lugar Tua glória Tua glória Será Neste lugar Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória A Europa semeou, sobre a América, tudo, 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 vem nesses dias muito mais, mais de Deus, mais, mais. A Europa semeou.